Aqui é o Renato da Matemática e hoje eu darei algumas dicas para você que vai prestar o concurso da Polícia Militar de São Paulo. Vamos lá? Qual o tópico do edital mais abordado em matemática no concurso de soldado da PM? Muita gente me pergunta isso e a resposta é sistemas de equação. Sistemas de equação é a matéria que mais cai. Com certeza terá pelo menos duas questões de sistema de equação no próximo concurso. Então, vamos lá, vou te mostrar como cai. Antes de a gente começar, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolver a questão agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? PM 2019. Em um cofre há um total de R$ 21,00. Apenas em moedas de R$ 0,50, R$ 0,25, e R$ 0,10. Se o número de moedas de R$ 0,50 é 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de R$ 0,10, e o número de moedas de R$ 0,25 é 5 unidades menor que o número de moedas de R$ 0,10, Então, o valor em moedas de R$ 0,50 contidas nesse cofre é... Seja C o número de moedas de R$ 0,50. Vê o número de moedas de R$ 0,25 e dê o número de moedas de R$ 0,10. Há um total de R$ 21,00. Quanto contribui, então, somente as moedas de R$ 0,50? Se tivesse uma moeda de R$ 0,50, seria 0,50 vezes 1. Duas moedas, 0,50 vezes 2. Três moedas, 0,50 vezes 3. Como são C moedas de R$ 0,50, dará 0,50 vezes C. E as de R$ 0,25? Se tivesse uma moeda, 0,25 vezes 1. Duas moedas, 0,25 vezes 2. Três moedas, 0,25 vezes 3. V moedas, 0,25 vezes V. Portanto, R$ 0,25 tem 0,25 vezes V reais. E moedas de R$ 0,10? Uma moeda, 0,10 vezes 1. Duas moedas, 0,10 vezes 2. Três moedas, 0,10 vezes 3. D moedas de R$ 0,10? Representa 0,10 vezes D. E se eu somar a quantidade em reais, dará o total de R$ 21. Portanto, essa soma é igual a R$ 21. Além disso, o número de moedas de R$ 0,50, que a gente representa por C, vai ser 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de R$ 0,10. Então, pega o número de moedas de R$ 0,10, que é D, dobra e soma 4. Então, vai dar 4 mais 2D. Dobra o número de moedas de R$ 0,10 e sobra 4. E o número de moedas de R$ 0,25 é 5 unidades menor que o número de unidades de R$ 0,10. Portanto, V seria igual a 5 unidades menor que o número de moedas de R$ 0,10. Então, seria D menos 5. Perceba que aqui está em função de D e aqui também está em função de D. Posso substituir esses dois valores, o azul e o verde, na primeira equação, obtendo, então, 0,50C. C é 4 mais 2D, substituir aqui. Mais 0,25V. E V é D menos 5. Substituir aqui por D menos 5. Mais 0,10D é igual a 21. Faz a distributiva. 0,5 vezes 4 dá 2. 0,5 vezes 2 dá 1. 0,25 vezes D dá 0,25D. 0,25 vezes 5 dá menos 1,25. Mais 0,10D é igual a 21. Somando, então, os Ds aqui, dará 1,25 mais 0,10, 1,35D. 2 menos 1,25 dá 0,75, é igual a 21. Passo 0,75 para o lado de lá. 1,35D é igual a 21 menos 0,75. Então, 1,35D, 21 menos 0,75, dará 20,25. Passo 1,35 dividindo. D é igual a 20,25 dividido por 1,35. Portanto, D é igual a 15. Esse é o número de moedas de 10 centavos. O número de moedas de 0,50 centavos seria... 0,50 centavos é 4 mais 2D. Então, seria 4 mais 2 vezes 15. 2 vezes 15, 30. 30 mais 4, 34 moedas, então, de 0,50 centavos. Só que o autor quer saber em reais. Em reais, seria 34 vezes 0,50, que dá 17 reais. Correspondendo à alternativa C. Para você que não conhece ainda, eu tenho o curso completo para a Polícia Militar de São Paulo. Vou deixar o link aqui na descrição. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei, então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou das dicas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.